Fala pessoal, tudo tranquilo? Show de bola então pessoal. Hoje, nossa série de germinação de sementes, a nossa semente da vez, é o IP de jardim. Certo pessoal, o IP de jardim é um arvoreto, digamos uma árvore ali ramificada, certo? Elas podem alcançar de 4 a 6 metros de altura, certo? Elas dão flores amarelas, pessoal, elas são usadas muito na arborização, de ruas, avenidas. Só que ela é considerada uma árvore, uma planta, uma espécie invasora, porque ela não é uma espécie daqui. E dependendo da localidade que forem fazer o plantio dessa árvore, elas podem invadir e podem atrapalhar o ecossistema ali em volta delas. Então, se vocês forem, fica aqui o aviso, se forem plantar, plantem ela isolada em um lugar, certo? Uma calçada até mesmo, uma calçada dá certo, devido a sua altura, atinge até 4 a 6 metros, elas não vão atrapalhar encostando nos fios, mas tenham muito cuidado, porque ela não é uma árvore nativa, ela é uma espécie invasora, certo? Fica aqui o aviso. Então, vamos de vídeo, fácil, fácil, pessoal, elas vêm aqui nessas vagens. Muito parecida com as sementes de IP, pessoal, por isso que ela é chamada de IP amarela, ela não é da espécie do IP, mas ela se assemelha tanto nas folhas dela, certo? Quanto nas sementes. Então, as sementinhas dela aqui, o mesmo processo, pegamos elas e colocamos no papel. Ah, Rodolfo, por que tu coloca sempre no papel, não coloca elas diretamente na água? Vou explicar. Tem algumas aqui, vocês podem ver, que eu coloquei para germinar, vocês estão vendo que elas estão boiando, por quê? Elas não afundam, essas sementes. Se você não colocar elas para serem embaladas no papel, elas não vão aderir à umidade da água, elas não vão encharcar. O que é que acontece? Elas vão ficar boiando e não vão absorver a água, certo? Eu tenho aqui algumas, elas germinam muito fácil, pessoal, a germinação dela é muito rápida, dela, devido essas sementes estarem frescas. Então, vamos lá, coloco o papelzinho aqui dentro da água e vamos deixar durante 24 horas. As outras sementes nós colocamos 48 horas, essa aqui a gente pode colocar até 24 horas, certo? Elas absorvem bem a água e vou tentar pegar aqui onde não estejam boiando, vou tentar pegar aqui no saquinho. pronto, aqui no papel. Elas escurecem, vocês podem observar, absorvem a água e o processo de quebra de doméstia já está finalizado. Beleza? Então, vai o processo de fazer o furinho na areia, não tem segredo, colocar duas sementes. Outra dúvida, porque eu coloco duas sementes em cada buraco. Pessoal, se uma não germinar, a outra germina. A germinação, a taxa de germinação delas é muito alta, então provavelmente as duas vão nascer, mas caso aconteça de uma não germinar, a outra vai germinar certamente. Vou colocar aqui no saquinho. Quando elas crescerem, caso germinem as duas, você vê aqui, a mais fortinha, que cresceu mais rápido, se desenvolveu mais rápido e você separa a outra, né? Vou colocar em outro jarro, em outro saquinho ou você tira ela e separa, faz a separação. Mantém o saquinho substrato sempre úmido. Ela vai germinar muito fácil, vai crescer muito rápido também. E elas dão flores amarelas, pessoal. É muito bonito, utilizada em jardins. Ela é muito bacana. Elas são... contemplam, né? Muito sol. Não coloquem elas na sombra, devido elas contemplarem o sol. Então é isso. Finalizo mais um vídeo aqui. Espero que tenham curtido, que tenham aprendido. Fica aquela observação. O IP de jardim, a Tacoma Stands, é uma árvore invasora. Então, eu não aconselho vocês plantarem em grande escala, certo, pessoal? Porque ela vai atrapalhar ali o ecossistema, né? Em volta dela ali, devido a se propagar muito fácil pelas suas sementes, porque elas praticamente passam o ano inteiro dando essas vagens aqui, certo? E ela libera muita semente e ela se espalha muito fácil. Então, tenham cuidado com isso. Um forte abraço. Entre lá no nosso canal. Acompanhe os outros vídeos das outras espécies. Vamos começar novas séries. Vamos não ficar somente na parte de germinação, mas também como dicas de cuidar das suas mudas. E estou preparando uma surpresa para vocês mais futuramente aí, mas vou guardar a surpresa. Beleza? Curtam, se inscrevam, compartilhem, entrem no nosso Facebook, compartilhem lá a nossa página também, curtam, comentem e espalhem essa mensagem. Vamos sempre plantar árvores. Está quente? Está um calorão? Então, se vingue do calor. Plante uma árvore. Valeu? Um forte abraço. Agradeço a todos a atenção. Valeu, pessoal.